Você tá de sacanagem comigo, você errou a caneca, aí você quer aproveitar e coloca no Tinder? Ah, meu filho, me ajuda aí também, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje, beleza? Então, vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre as gambiarras que eu vejo aí nos grupos do Facebook, beleza? Bom também. E uma dessas gambiarras é a pessoa simplesmente errou de sublimar uma caneca de cerâmica, não importa a caneca de cerâmica, e aí vai lá e coloca no Tinder, mergulha no Tinder por algumas horas, sete horas, dez horas, dois dias, três dias, não importa. Sai até um pouquinho da estampa, porém ainda fica um pouco, e o que acontece? Você simplesmente vai, sublima novamente, que não vai ficar a mesma coisa, e vai entregar para o seu cliente uma gambiarra dessa. Já pensou, ela coloca no micro-ondas, ou mesmo que não coloque no micro-ondas, entrega para um adulto, né? Recebe um cliente, se for para uma empresa, ou recebe um familiar, toma um café ali, entrega para uma criança. Já pensou? Você tomar lá um sucozinho, né? Um cafezinho, e o que acontece? Está com um Tinder aqui, cara. Você vai ter problema com isso. Faça uma coisa mais saudável, como por exemplo, sabe o quê? Compre a tinta lousa. Coloca lá no tio Google, tinta lousa. Aí você vai ver que as pessoas colocam aqui uma faixinha. Como é que chama aquela fita? Crepe. Põe uma fita crepe aqui em cima, aqui embaixo, para fazer uma espécie de uma tarja e uma máscara. Passa aqui a tinta lousa, tá certo? Com um pincelzinho mesmo. Espera secar. Simples assim. Aí você pega um giz, escreve lá, eu te amo, né? Uma coisa assim, uma mensagem de amor, entrega... Não, leva um cafezinho lá para sua esposa na cama, ou vice-versa, tá certo? Beleza? Então essa é uma dica especial para você. Outra coisa, se você não quiser fazer isso, deixa errado e coloca, de repente, na sua casa, no escritório e faz o quê? Vou mostrar aqui para você. Olha só. Faz um vazinho, cara. Como é que chama isso aqui, patroa? Suculenta. Suculenta, cara. Presta atenção, meu filho. Olha só. Isso aqui está errado, porque está escrito um texto errado aqui. Então a gente deixou assim mesmo e fez um vazinho com uma suculenta. Tem outro texto errado aqui também, ó. Tá certo? Não vai dar para vocês perceberem. E aí foi feito um porta-lápis, cara. Quer outro? Um kitzinho aqui de maquiagem, ó. Olha só. Tá certo? E não você colocar no thinner, tentar remover e fazer essas gambiarras, cara. Sabe o que você tem que fazer? Na verdade mesmo, se olhar no espelho e perguntar assim, eu gostaria de receber uma bomba dessa? Se você perguntar para você mesmo, se eu tenho certeza que você, o seu espelho vai responder que você não gostaria de receber um produto desse, né? Que é gambiarra, que às vezes seu cliente nem vai saber, aí dá um problema de saúde nele. E aí? Como é que fica? Então vamos fazer o trabalho correto, vamos fazer o mundo da sublimação, personalizado, presente, encantamento, crescer no Brasil e não ficar essas bombas que a gente vê por aí. Tá certo? Porque essa bomba, sabe o que acontece? Atrapalha o mercado. De que forma isso atrapalha o mercado? Muito simples. Imagine você receber uma caneca estampada, é claro que a pessoa não vai ter o conhecimento, né? De saber que ela foi estampada novamente, mas com o olho clínico, não precisa ser nenhum especialista em sublimação, a gente consegue perceber a qualidade da estampa. No nosso curso presencial e até online, os alunos falam, Alex, dê uma volta aqui na minha cidade, eu vejo cada caneca, cada camiseta, mousepad, uma qualidade péssima, cara. E aí eu resolvi entrar nesse mercado para que eu pudesse concorrer com essas pessoas e ter um grande diferencial, trabalhar realmente com qualidade. Os clientes que vêm nos visitar aqui na loja em Sorocaba, atenção Sorocaba e região, estamos com uma loja física aqui em Sorocaba, beleza? No bairro do Éden, bom também. Vai ter o endereço aqui na descrição dessa aula, beleza? Bom também. Então, pessoal, não precisa ter um olho clínico para isso. As pessoas percebem. Vem muita gente na loja física aqui, que quer entrar no mercado, fala, nossa, eu dei uma volta aqui na cidade, Falcão, e não vejo as canecas com a qualidade que você está aqui. Não vejo as camisetas com a qualidade que realmente está aqui na sua loja. Ou a pessoa vai lá no treinamento lá em São Paulo e percebe isso também. Tá certo? Então, se você recebe um presente como esse, estou falando você como um cliente que comprou, você recebe um presente bomba como esse, com o olho clínico que você tem, você vai achar que o mercado é desse jeito. E aí o que acontece? Muito simples. Todo mundo vai achar que a sublimação é bomba no mercado. Ah, não. Eu mandei fazer uma camiseta ali e ficou péssimo. Ah, não vou fazer mais não. Esse negócio não presta. Aí vai tentar uma outra tecnologia, sei lá. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero deixar um recado aqui para vocês. Nós temos os cursos presenciais e o curso de sublimação presencial em São Paulo. Muitas pessoas assistem aqui nossos vídeos e às vezes não sabem que a gente tem os treinamentos, então você pode acessar comunidadeweb.com.br. A outra informação que eu tenho aqui para vocês é que algumas pessoas reclamam nos comentários, sempre tem os haters, né? Enfim, esses aí também ajudam o nosso trabalho a crescer. Às vezes aparecem alguns haters com críticas construtivas. Isso é super bacana para que a gente possa crescer. Beleza? Porém, se você fizer uma caneca ou qualquer outro produto para sublimação, publicar no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube, você conseguiu lá mil curtidas, mas nenhuma venda. Eu tenho certeza que essas mil curtidas não encheu a sua barriga, só encheu o seu ego. Então esse é o meu trabalho e as pessoas têm que respeitar, né? Faço vídeo aí desde 2003 e nem existia YouTube, beleza? Tá certo? Então acho que as pessoas têm que respeitar o nosso trabalho um pouco. Eu faço aqui as videoaulas gratuitas para vocês, dou várias dicas, mas é claro que eu tenho que de alguma forma ganhar alguma coisa. Eu falo da minha loja virtual para as pessoas conhecerem, falo dos meus treinamentos, porque eu preciso pagar o leitinho das crianças, pagar o aluguel, etc, né? Ninguém trabalha de graça, beleza? É só você analisar. Por exemplo, você não assiste lá a televisão, SBT, Record, etc, Globo, é gratuito, né? Entre aspas, quem paga são os anunciantes para que a gente tenha essa rede aberta para nós. Entende? O YouTube que você está me assistindo não é de graça? É, por quê? Porque quando você assiste um vídeo aparece uma propaganda ali, cara. Alguém está pagando para que você possa assistir esse vídeo gratuito. E o Facebook e o Instagram que você não larga? E o WhatsApp? Sempre tem os patrocinadores por trás. E o grande patrocinador desse vídeo aqui é a Comunidade Web que é da Alex Falcão e da Ludmilla aqui também. Tá certo? Então vamos respeitar o trabalho dos outros, pessoal. Beleza? E para finalizar, de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação, impressão digital e transfer da América Latina. E vai ocorrer aonde? em São Paulo, no Expo Center Norte. Beleza? Faça a sua inscrição. Ó, fespabrasil.com.br é gratuito e você pode levar os seus parentes, colegas, amigos, mas todos têm que fazer a inscrição. Tá certo? Beleza? Bom, eu sempre termino a aula de que jeito? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!